Oi, ai morri, caiu o meu dedo, rapaziada, um seguiu um comprador, o Camaro, e tem os policiais, os caras aqui ta falando assim, ai que não sei o que que entrou e saiu, ta falando assim, não vende não, que o carro é fumo, ta ligado, mas eu to falando com ele, pode arrumar, pode comprar, que os meninos vai comprar na tua mão, 450 mil não é rapaziada? Eu to fora, mas ele não quer vender não, é 80 né, 80 ou 100, aí, já vou, mano eu acho que foi o carro que eu fiquei mais tempo, ô louco, ai sim cara, quanto? 400, 400 mil cara? 410 agora pra ti, só pra passar na frente dos guris, ó, ai, 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 ai Não, G2 não, quero um golzinho melhorzinho, sei lá o que que eu vou fazer. Eita, rapaz. GTS? É, GTS. Toma de lixo. Não, gol G2 é lixo. Rapaz, é uma nave, rapaz. É uma nave, rapaz. Peração em 30 segundos. Bora, bora. Olha, rapaz, dois... Não, eu vou tirar até minha careca pro lado de fora aqui também. Carotada, rapaz. Aqui, Nidan, faz favor. Oi. Já vai no toque, já. Vai no toque. Eita. Peraí, deu um bizinho em mim, como é que é? É, mentaliza barra meu carro. Ah, é, desculpa. É o horário, o horário velho, você sabe como é que é, né? Pois é, eu tô cheio de sono aqui também. Que é o café! Só fecha o capu, só fecha o capu. Chave na chave aí, Camaro contra BM, bora. Ou como é que é? Eu não vou, porque eu tenho que Camaro pra ir pra BM. Perde não, vô. Do jeito que tá aqui, não perde não. Eu acho que perde, hein? Eu acho que não perde não. Ah, eu acho que perde. Se você quiser fazer um testezinho depois, a gente testa. Não, mas não é meu, mas não. É dele. Rapaz, dois carecos num carro, hein? Coisa linda. Ai, que dia nisso! Mano, eu botei muita pressão nele, viu? Se você quiser depois regular depois, eu baixei. Quanto? Ah, mano, eu acho que tá traistinho, eu acho. Puta, eu acho que vai quebrar. Vai na manha. Vai quebrar? Oi! Ô... Ô, moço. Oi. Oi. Se tem Camaro aí, você vende? Ele acabou de comprar. Puta, sério? Aham. Aham. Então deixa o resto, valeu. 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 Eu ia agendar a bistoria, que eu nem fiz nada com ele. Aí eu fui cortar o cabelo. Aos meninos do mar. E aí, meu chegado? Tudo de boas? Tudo de boas. Transferir. Hein, rapaz? É, ué. Aí esse cara me espancou lá, aí eu fui fazer o corte lá no barbeiro. O cara deixou careca. Vambora? Vambora. 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 Ele não experimentou minha garagem ainda, pra você ter ideia. Meu Deus do céu. Ó, eu vou te falar um negócio. Eu sou um cara que eu gosto muito de masculcar, tá ligado? Eu sou pro chaná. Só que o que que acontece, mano? Eu sou um cara que eu gosto muito de masculcar, mas eu não gosto desse Camaro. Você entendeu? Você é doido? Você é pichurucu? Você é pichurucu? Você é pichurucu? Você é pichurucu? Ah, eu acho esse que é um dos anos mais bonito do Camaro. Sério? Eu prefiro 2017. Nossa, eu prefiro os antigos. Os Camaro antigo eu tenho moral. Se tivesse eu comprava. É, aí eu tenho a mãe. Só que aí o que que acontece? Aí comprei ele pensando nesse negócio. Falei, não, é a melhor opção de guardar dinheiro. Entendeu? Aí eu descobri que eu tava, que eu não precisava. Aí os meninos ficam me zoando. É, que você não vai vender, que não sei o que. Eu até peguei pilha, mano. Fiquei num ódio, velho. Falei, nada a ver, mano. Nada a ver, mano. Ei. Ei. Quebrou. Foi a pressão, mano, que eu coloquei. Ah, quebrou pistão? Deixa eu ver. Quebrou? Foi, foi pistão. Nossa, mano. É o Camaro. Ele só aguenta 1,23. Eu não sei pra que eu coloquei isso tudo, velho. Você é burro? Nem ia gastar dinheiro hoje, mas já que apareceu a oportunidade. É, tá bom. Apareceu a oportunidade, tem que agarrar, né, meu parceiro? Pois é. Tô juntando dinheiro pra lançar um Mustang. Mustangão? Aham. Vai na HP, tá com a ideia de comprar 3 Mustang e 3 Corvette pra garagem. Porra! Tudo isso? Nossa, 6 mecânico de serviço e nenhum aceitou? Pois é. Fala, meu bom. Tô precisando de você, nego. Que que cê tá precisando, meu bom? Quebrei o pistão do Camaro, velho. No, Zé. Cê tá onde? Eu tô no posto aqui perto da praça, sabe? Hum, entendi. Aí eu... Mas o... Hã? Mas o carro tá rodando ou tá... Não, parou aqui. Eu tô esperando o mecânico chegar aqui. Fechou. Quando o mecânico chegar, mano, só pra ele fazer uma gambiarra que tu consegue vindo dele com o jeito que tá, tá ligado? Aham. Aí eu vou pra ele, pra drifter. Fechou. Aí tem que chegar aqui nos arrumos. Eu aumentei o pistão aqui, botei uns 3kg nesse trem e deu ruim. Aguenta muito. Ah, o meu comprador pra ele aqui, meu chegado. He done. Aí sim, pô. Aí sim. Tá vendo? Pois é. Daqui a pouco eu cheguei, tá? Fechou. Tamo junto. Aí, ó. Aí, ó. Falou logo com quem tem a fonte. Né? Ele não... Pera aí. Assim que o mecânico chegar, você pode vir aqui na drift, tá vendo? Como é que as coisas funcionam? Pois é. É, ué. Eu gosto da drift porque o atendimento é rápido. É rápido. Eu vou até tirar, diminuir esse pistão aqui, mano. Na hora que ele chegar lá ele regula. Eu zero. Na hora que ele chegar lá ele regula, tá? É. Ó, o Thales tá atendendo. Tá chamando. Pera aí. Pode zerar. Eu zero. Fala, Thales. Fala, Thales. Eita, mano. Tô precisando do mecânico. Tem uns 20 minutos, mano. Ninguém vem cá até agora, você acredita? Rapaz, já vou aí. Só um minutinho, fechou? Fechou. É só uma gambiarra. Pode vir de motoca chutado, se você puder. Beleza. Já chega aí. Só um minuto. Valeu, meu pastor. Tamo junto. É nóis. É nóis. Ah, eu tinha o contato do de curva. De quem? O de curva. É mecânico também. É mecânico também? Aí, ó. É, Henrique de curva. Vamos esperar aí. É. Que vergonha. Eu venho do cara pro... Eu venho do carro pro cara e o carro quebra um pistão no meio da rua, velho. Ai, que vergonha. Deixa o joinha, mano. Que essas vergonhas você não passou todo dia. Ó, deu fome. Deu fome. Tô cagado de fome. Tá ali, Suzin. Só o C, mano. Só o C pra me ajudar, velho. É, tá complicado, viu. Tamo em cinco aí e os caras sumiram, sabe? Que isso, mano. Tá complicado. Você viu que foi pistãozinho, né? Você tem... Eu vi, eu vi. Eu já liguei já pro pessoal da Drift. É só pra você dar uma gambiarra pra nós, hein. Ô, 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 meu parceiro. Hum? Você tem água também? Água, eu te mandei dois Red Bull. Mano, eu tô todo vacaiado, irmão. Eu tô precisando passar lá ainda também pra fazer um atendimento. Que a coisa tá séria pro meu lado. Falando no atendimento, eu também tô todo quebrado. Nossa, eu capotei com o RS3 hoje aí e tava... Eu tô vazando. Tô todo quebrado. Ô, pode cobrar o maior aí, Thales, pela rapidez. Oi? Pode cobrar o deslocamento maior aí. Ah, fechou. Aí, ó. Valeu, mano. Só força. Só força. Eu tava na mecânica que uma vez eu cobrei o deslocamento do exterior sem querer. Uma vez o maluco subiu pro patrão. Sério? Aham. E eu ainda me ofereci pra pagar a diferença. Que isso. Ridículo. Vou nem acelerar muito, não. Só pra chegar lá. Ah, é aqui, né, mano? Nossa, eu tô perdidão. É pertinho ali. Você vai pegar um carro novo. Eu tava doido pra pegar o outro também. Aí agora eu vou juntar grana pra domingo comprar um Corvette. Corvette não, o Mustang. Hã? Aí sim. Ó, tá lotado. Tá lotado, meu querido? Ei, Hamilton! Eu posso parar ele aqui dentro que eu vai quebrar. Ah, Hamilton. Pode. Vai quebrar. Bota ali na Baia 3. Pode botar na Baia 3. Vai quebrar. Bota na Baia 3 que eu já resolvo pra você. Tá. Aí, porra. Pensa aquele velho careca ali, peraí. Qual careca? Esse aqui, ó. O velho. Ó. Ó o cheveteiro. Opa aí, meu filho. Opa, bom demais, velho. Bom demais. Oi? O Camaro explodiu? Quebrou o pistão, mano. Ó velho, seu filho tá pedindo a benção. É, você tá rindo, mas eu já vendi, tá? Pera aí, meu filho. O Matheus tá pedindo a benção lá. Eu tô rindo porque é engraçado, velho. É. 180. 180. Meu sobrinho? É. Cadê ele? 216. Tá pedido por aí. Tá bom. E esse aqui é de algum desses aqui? Tem. 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 Esse aqui? Um bolchevete não. Aí. 180. Não, 216 de motor. Amigo, mexe no pistão Dá uma regulada pro rapaz aí Ixi, meu amor Dá uma regulada no pistão Eu desci aí, mano, o parafuso do trem Ixi Desci, mano Esse aqui é meu, mas tem pra ele Acabou de comprar Acabou de comprar E ela do tio, né? Já tá vendido É Pagou quanto? 400, ele vai comprar 400 E você pagou quanto? Eu paguei quase isso aí também 400? Eu paguei 430 E já tá vendendo por 400? Já tô vendendo por 400 Na verdade ele não saiu pra mim por 400 Na verdade ele saiu Saiu por 430 Porque eu vendi meu RS3 Por 350 E deu 80 pro rapaz, né? Entendeu? Pai, você não gostou do carro? Não gostei, não gostei Você é doido, moço Ô, eu peguei um dos aqui Eu vendi No momento em que eu vendi Que eu entreguei o carro Eu me arrependi Ó, não Mas o que que acontece? É porque eu peguei ele Porque eu achei Pra eu ficar com grana Pra eu não ficar com grana Entendeu? Aí eu peguei Só pra... Aí só porque eu descobri Que o trampo que eu tô agora Eu não preciso disso mais Aí você entendeu? Você tá aqui o trampo agora? Eu sou agente especial Ah, é Esse negócio do imposto aí É top Ô, véi Eu não sou mula Também não pago Fala Você sabia que o seu Camaro Já foi meu Camaro? Você sabia que o meu Camaro Vai ser seu Camaro? É Pô, falando nisso Eu perdi as glorinhas Daquele Camaro lá Aquele meu Eu vendi ele Pro Pose E vendi pro Bigodinho Depois do Bigodinho Eles perdi O Camaro amarelo Que já foi atendido O Camaro amarelo Prontinho, meu marotinho Pronto, meu parceiro Manda pra mim aí Ô, meu filho Você vai se arrependendo De ter vendido esse carro Ah, eu acho que eu vou Não sei, rapaz O que que eu vou fazer Cara Quando tu Ele tá tudo mexido? Tá, tudo, tudo Você não pôs cabeçote não, né? Foi não, foi não Foi não Ataque-se do pô Caga o carro Ah, é? Não sabia não Esse aqui? Cara, quebra Eu gastei Foi 16 mil de reparo Ué, esse não sabe de nada Não, não sabe de nada Bora, bora lá então Ô, nós vamos ali, viu? Ô, véi Com Deus, hein, meu parceiro É isso Boa sorte, hein É, nós Tamo junto Amilton, é, meu irmão Valeu, valeu, gente Tamo junto Valeu, meu irmão Valeu, meu irmão Valeu, meu irmão Valeu, tio Falou, falou Aí, ó Vambora Vambora É um carro maneiro, rapaziada Mas Oi Ai, morri Caiu, fedendo Mentalizei o botão errado Mano, eu não vou chegar nessa vistoria nunca Desse jeito, mano Meu Deus Eu só quero vender esse carro, mano Eu só quero vender esse carro Só isso que eu quero Eu estou no limite, Brasil Eu tenho vergonha de falar isso É pedir demais Esse carro é amaldiçoado Meu Deus, véi Eu vou chegar lá, não Não, senhor Ah, pai, o que aconteceu? Eu também não sei não Eu acho que eu Uai, o que aconteceu? Uai, como é que eu apareci aqui? Não tem medo É Hã? Pai, pai, você pulou do carro Não, eu estava morto Eu não sei Você que me levantou? Foi Ah, tá, agradecido Eu estava desmaiado Nossa Obrigado, amigo Muito obrigado Muito obrigado É, eu falei que eu estava vazando, pô Estava sangrando Ah, pai, por que você falou que era com urgência? É, eu esqueci de te falar Não, eu tinha ido no HP rapidão Eu pedi a prioridade para o rapaziada de lado Aí, ó Ainda bem que eu tinha um médico do meu lado, né? Então, né? Né? Me salvou Ainda bem que eu posso salvar sem... Eu não sabia, não, que você podia salvar sem... Eu posso, eu posso Nossa, que bom, né? Eu fago de chamada É igual eu Eu posso andar armado sem farda, né? Você pode ir É É isso aí, maneiro Só não posso ser preso Hã? Eu só não posso ser preso É, se você for preso, aí... Não, eu estou me exoneração Eu acho que eu também não posso ser preso, não É, você... Primeiramente... Você principalmente não pode ser preso É É verdade Caramba, eu falei assim Agora deu ruim Você acredita que essa é a primeira vez em seis horas que eu saia do HP? Sério, mano? Você tem seis horas que você está lá dentro? Só agora de noite Ó, mano Eu não dou conta não, viu, Ridan? Eu fiquei lá na concessionária lá um tempinho, mano Eu estava surtando lá de ficar parado Sério É que nós lá, a gente começa a brincar E a gente sai para se bater no meio da rua E volta Aí eu mato o outro e depois revive Exatamente isso Olha aí, você vê Aconteceu três vezes hoje Eu acho que eu vou comprar um golzinho daquele ali para mim Eu vou começar a investir no carrinho menor Eu comprei um Fusca no pequeno dia com ele Sério? Eu acho que eu vou comprar um Chevette, mano Eu não tenho Chevette Vou entrar no clube do Chevette Eu estou no grupo do Chevette e eu não tenho Chevette Você já parou para analisar isso? Ah, bem equilibrado É bem equilibrado, né? Certinho Estou vendendo esse daqui, hein? Olha lá, o outro já falou Estou vendendo, olha lá Deixa eu já te passar o Pix Que é melhor Beleza Acho que eu não consigo É compartilhar o número para vocês Desce aí Eu tenho já Ah, já tem? Ó, que isso Claro Aí é top Uh, valeu Aí, ó Estava precisando de um carro mesmo para andar Aí, você tem um camarão Você está de pé? Estou Que isso? Agora eu tenho 400 mil na conta Estou com dinheiro Eu estou na moda Você vai mudar a cor dele? Está bonito do jeito que estava Ah, sim Vai mudar ou vai deixar do jeito que estava? Ô, chefia Fala comigo, Steve Claro, doutores Como é que você está, bom demais? Fala, Tio Bom É, é nóis, meu pastrão Tranquilo Faz uma bomba a mim Dá uma custodeada aí Você vai fazer o quê? Transferência? Transferência Transferência Então fechou Vamos fazer Valeu, meu pastrão Você está bem? Só trampando daqui Gente Estou demais Hoje está meio parado Contingente lá Eu tenho que vir para cá É, rapaz Hoje eu precisei ir lá no evento, né? Fazer o... Ah, tá Você foi lá no evento? Chegou a ir lá no Copa Manco? Ui, não Eu estava na Blitz lá na frente Ah, tá Obrigado, rapaz É só transferência, né, Tio? É, só transferência Não, ele vai voltar aqui de novo Para fazer transferência para ele Ah, tá Ele fica aqui até que hora? Até meia-noite? Até meia-noite Ah, beleza A gente já volta já, então Beleza? Prontinho, meu querido Valeu, meu patrão Boa noite para você Até mais Até mais Bora Vambora Marca para nós, Detran Agora ele vai ser seu, literalmente Agora eu tenho que pagar 80 mil para o Matheus 80 mil? Ah, mas eu pago De boa, de boa Seis horas, trapando Eu estava devendo 370 mil para o Johnny 200 e quanto? 370 Nenhum Pagou tudo Tudinho hoje Mas hoje cedo eu vim aqui dar um rolê de Porsche Eu estava dando um rolê de Porsche Corvette preto do nada Como é que você conseguiu um gol? Sério? Aí o Corvette bate numa casa e fica lá Ó, e eu vou falar uma coisa para a tua Eu ainda vou tentar O bom jeito de vender minha C10 hoje Eu vou vender todos os meus tal Vou ficar de pé, você vai ver Tinha um cara vendendo uma C10 de 300 mil Você está dando 300 pau? Aham Doido Esse mesmo cara está vendendo um Camaro Full por 470 Que isso Eu vou começar com o cara ali Eu vi um cara falando assim Compra um C30, C10 Aí eu vou ver se ele quer comprar Na minha mão Vou vender os carros, tudo Tá bom Compra direto o C10 Play inteiro Quando eu trabalhava de leiteiro Eu vendi minha C10 rapidão Sério? Foi Eu vendi para entrar para a vida errada Se é que me entende Ah é? Você chegou a entrar para a vida errada? Três vezes Vagabundo Eu tentei sacar o caixa eletrônico Sem cartão uma vez Aí rapaz Não deu certo não Meu Deus mano Vai dar ruim Isso aqui Eita Ah eu vou fazer um negócio mais pesado Assim é que me entende Aham Entendo Já fui até dono de um negocinho aí Sério? Que isso Pesado Agora está aí trabalhando Sério Se formou em medicina Tá vendo? As coisas mudam Glória a Deus Vou assinar o Black and Night para tu Opa Opa Como é que está seu nome? Eduardo Lima Eduardo Isso Quer carona para algum lugar? Não não Eu já vou ver se eu consigo Vender minha C10 aqui também Qualquer coisa eu só passaria no HP Tranquilo meu patrão Obrigadão viu? Nada Eu que agradeço tia Valeu 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 Aí ó Tá vendo? Cara gente fina Já vendi um Amigo Ah é? Eu vou pegar Isso Deixa eu pegar minha C10 ali Que eu vou fazer o anúncio dela Tá ligado? Ó Vendo C10 Eu vou de motinha mesmo Vou de motinha Pera aí Que meu telefone está tocando Fala Alfa Eu ajudei irmão Oi Thiago Eu ajudei Eu queria amigo Você consegue me dar uma carona Até ali perto da praia Fazer um favor? Tu tá Valeu Ô Alfa Eu tô aqui no Detran E vou vender também Minha C10 Eu vou vender a C10 Eu vou vender tudo E o Camargo também? Já vendi O Camargo já vendi Comando tava perguntando pra você Ah tá Fala que eu tô chegando Fala que eu tô Eu tô juntando um dinheiro aqui Eu vou comprar um outro carro Sei lá que eu vou fazer Eu vou investir em carros menores Sei não Não quero saber de carro caro Mas não Beijo senhor Tá? Beijo 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 Não quero nada ainda Eu tô vendendo Tô vendendo Aqui ó Posso mandar com a localização pra tu? Pode sim Como é que é seu nome ou meu parceiro? Pode me chamar de Arthur É nóis Arthur Obrigadão pela carona Você tá me salvando Tô vendendo Tô vendendo tudo Fui comprando carro aí mano Fui em vez de juntar dinheiro Fazer um projetinho meu Fui comprando carro dos outros E vendendo Comprando carro dos outros E vendendo Só se endividando É E aí eu falei assim Vou dar um Vou dar agora uma moral Sabe Vou E é só trampar Eu tô nessa também cara O que? Só vendendo e comprando Vendendo e comprando Aham Vendendo e comprando cara Olha aí pra você ver Ontem eu comprei essa pra ti Hoje eu já tô com uma caravanja Oi Tá bonita Tá bonitinho E ainda que ela tá aspirada Ela tava Ante ela tava Você que tirou O capo dela Não O Drifter Conseguiu arrancar ela Não sei como Eu já passo ali na MAC Já Eu vou passar ali na Pra fazer a transferência Não Eu faço Você cara Você é diferenciado Porque eu não conheço Tu Obrigado amigo Tamo junto Nós já salvou Viu Aí ó Aqui mesmo Aqui mesmo Aqui mesmo É ali ó Na casa ali? É na casa Eita porra Calma que eu saio Não Deu uma Gravadinha Obrigadão É Arthur Isso Vale Arthur Obrigadão Tá bonita Viu a Paraty Valeu Valeu Gente fina Gente fina Gente fina Gente fina Gostei Ó Deixa eu pegar aqui Essa é 10 Queria vender Você não Eu olho pra ela Mano Não dá vontade De vender Sério Vou tirar umas fotos Dela ali Na mecânica Fazer também A venda dela Juntar esse dinheiro Comprar um R34 Sei lá Quem que eu vou comprar Mano Eu preciso comprar um carro Comprar um carro O que? Ó Nossa senhora Tá movimentada Que é a coisa Ó Vendo C10 Com o horário Quase full drifter 150k Não 130 130k Vou botar aqui Ó Em mais Vem Aí Botei no anúncio O que é meu parceiro Bom demais? Deixa eu só ver aqui E essa noveira aí Dos clássicos Dos antigos Tá aí mano Pra vender Ó Eita já chegou mensagem Pera aí Caramba O povo tá rápido Opa Nossa mano Esse carro aqui Vende rápido Ô Eu botei o anúncio Cara Fala mano De boa Falta o que nessa ideia Cara Ó Já a outra Aqui Ah Mandou Foi foto Do antigo Nossa Antigo Do cara Tá bonita É Agora é só esperar o cara chegar E essa cidadezinha aí Tá vinda Tá nervosa Meu parceiro Bonita Não tá 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 linda Rapaz Esse azul aí Ficou ali Ficou ali Não Eu É edição soft Eu preciso É edição soft Eu preciso só dar uma polida nela Você tem paninho aí? Rapaz Eu tenho Dá uma limpada nela Fazendo um favor pra mim Não Vou esperar o cara chegar Gente Oi O cara não passou o paninho não Ah não Ah não Quanto você tá querendo nela? 130 130? Uhum Ah, você tem aquela sua dezinha aí não Mais de 30 mil? Ô amigo Vou ficar te devendo Eu tô precisando do dinheiro todo Tô juntando cada migalha minha Olha Ô, querendo ou não Ainda vou fazer um bom negócio Oi 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 O que? Como? Ixi, mano Tem dois querendo, mano Tem dois querendo Será que a C10 é fácil de vender? Você tá doido? Sabia, rapaz, que é o seu ordenador? Leite Ah, é, meu, você? Uhum Dá um dinheirinho bom, rapaz Aí sim, eu tô aqui Tem dois compradores nessa C10, Egléria Olha Deixa eu ver a minha Eu acho que eu já vou esperar a galera lá no Detran já Ou vou ali, viu Daqui a pouco eu volto Tá bom? Tchau Tchau, tchau